Desfaço a mala Eu permaneço paisagem Vontade de mudar O mundo Passo a passo Abrir espaço Movimento dentro Afluente Do futuro Água dos matos Águas do mato grosso Água de rio Cuiabá Paraguai Água dos matos Águas do mato grosso Água de rio Cuiabá Cuiabá Paraguai Água 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 Vontade de mudar o mundo Passo a passo Passo a passo Abrir espaço Movimento dentro Afluente do futuro Água dos matos Água do mato grosso Água de rio Cuiabá Cuiabá Paraguai Água dos matos Águas do mato grosso Água de rio Cuiabá Paraguai Paraguai Água 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 Amém.